Olha, divulgado o resultado do censo escolar, cai o número de alunos matriculados no ensino médio e cresce a demanda pela educação básica. Os detalhes agora com Candice Matos. Pois é, o censo escolar, ele acontece anualmente, tem a coordenação do INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas. E aí, com base nos resultados dessa pesquisa, com o número de matriculados em escolas públicas em todo o país, é que os educadores e as pessoas envolvidas na educação têm uma perspectiva da situação da realidade da educação no Brasil, nos estados e nos municípios. E aí eles buscam ver a efetividade das políticas públicas junto a essas crianças e adolescentes. E isso aqui ao lado da diretora de educação da Secretaria de Estado da Educação, a Gabriela Zilis, que pode falar sobre o resultado desse censo, que demonstra uma queda no número de matrículas do ensino médio e fundamental, em contrapartida, um crescimento no número de matrículas na pré-escola, também nas creches e até mesmo na educação especial. Por que está acontecendo essa situação? Bom, a Secretaria de Estado da Educação, ela tem um atendimento de cerca de 41% das crianças e adolescentes que estão na idade escolarizável do ensino fundamental. Então, a rede estadual, ela ainda atende a quase a metade das crianças e adolescentes que estão nessa idade escolarizável. E o crescimento vegetativo dessa população reflete que a gente tem mais crianças a serem atendidas, na idade de creche e pré-escola, do que essas crianças e adolescentes do ensino fundamental. Esse atendimento é feito, a gente tem, inclusive, um atendimento acima da média nacional. E essa matrícula, ela cai no ensino médio muito mais devido à proposta que atualmente está sendo oferecida. E é por isso que a gente vem com uma reforma aí que está em vigência, para melhorar e mudar esses números e trazer esses adolescentes para o ensino médio. E em 2018, a perspectiva da educação, a Secretaria de Estado, aqui em Sergipe, aposta na aprovação, na colocação em prática da base nacional curricular. Essa reforma é que pretende modificar a questão educacional, que infelizmente a gente tem uns resultados não muito bons aqui em Sergipe, mas vocês acreditam que vai mudar? Sim. Desde 2015, tanto sobre a reforma do ensino médio, como a implementação da base nacional como um curricular, já vem sendo trabalhada aqui. A gente já vem preparando tanto as diretorias regionais, quanto as escolas para essa perspectiva. Então, em 2018 vai ser um ano, sim, de implementação, de muita discussão, de muita participação dos alunos e dos professores nesse processo. Gabriela, muito obrigada pela participação aqui conosco. Segue com você no estúdio. Obrigado, Candice.